Música Programa Prime Leads, oferecimento Visséries Soluções em TI e Enfoque Acessoria e Consultores Contábil Música Música Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV Obrigado telespectador pela tua audiência Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui no nosso programa Para falar sobre negócios e para falar sobre carreira Eu tenho hoje o Roberto Moreno Roberto que é diretor-geral da Schenker Brasil Que gentilmente aceitou o meu convite e hoje está me ajudando a fazer mais um programa da Prime TV Roberto, obrigado por ter aceito o convite Obrigado por ter aberto um espaço na tua agenda E está aqui hoje me ajudando a fazer mais um programa da Prime TV Seja bem-vindo Obrigado Luciano, é um prazer participar do seu programa Agora a gente até falou antes da gravação por telefone Essas coincidências da vida Abordei o amigo pelo LinkedIn, a gente acabou trocando algumas mensagens Se falando pelo telefone, acabamos descobrindo que nós somos conterrâneos Você também é de Jundiaí Coincidência da vida É, exatamente, sou daqui, sou jundiaense E hoje mora em? Moro em Vinhedo E trabalha? Moro em Vinhedo, trabalho em São Paulo Como é que é a logística aí? É um desafio, não é fácil, aí eu acabei me adaptando Eu fiz por cinco anos essa ida e volta E agora eu tenho um flat próximo ao trabalho Que é o... Eu diria a melhor dica para quem trabalha em São Paulo é morar perto do trabalho Então eu fico durante a semana E aos finais de semana venho para Vinhedo E Vinhedo é uma cidade privilegiada, né? Não, muito boa Sou suspeito para falar Estou lá há mais de dez anos e não pretendo sair Agora, você... Basicamente a tua carreira toda Ela foi construída na área de comércio exterior Na área de transporte internacional Como é que isso aconteceu na tua vida? Se isso foi programado? Se as oportunidades foram aparecendo e você foi se aproveitando, Roberto? Não, não foi programado Na verdade, o meu primeiro emprego aqui em Jundiaí Como bom jundiaense foi na SICA A Companhia Industrial de Conservas Alimentícias Para os mais jovens, alguns produtos oriundos da SICA O extrato de tomate elefante, molho pomarola Enfim, tem alguma coisa que sobreviveu a essa época E eu desenvolvi, eu comecei lá, bastante jovem, com 15 anos Desenvolvi a minha carreira na área de compras No início dos anos 90 Eu estava em compras na área de indiretos Foi quando o então presidente Fernando Collor Abriu o mercado brasileiro Abriu o comércio exterior E talvez você se lembre Um dos grandes motivos foram os nossos automóveis Que ele chamou de carroças brasileiras na época E tudo mais Então, apesar de muito controverso Eu acho que isso foi uma coisa bastante positiva Que ele fez E eu fui convidado a ser transferido Para o departamento de importação da SICA Não conheci absolutamente nada Me lembro que fiz um curso básico De importação e exportação Na edições aduaneiras, enfim E fui com muita vontade Determinação E foi ali que tudo começou A SICA importava muita coisa na época Com a abertura do mercado Muita coisa que estava represada aqui Aí passamos a desenvolver fora E foi uma experiência muito positiva Então foi na indústria Depois da SICA eu passei por algumas outras indústrias A minha última indústria foi automotiva Que eu trabalhei Foi na Mercedes-Benz Em São Bernardo do Campo Uma experiência muito enriquecedora Uma excelente empresa Uma escola e tanto, eu diria E depois eu parti para a prestação de serviços Na área de logística E desde então Estou nessa área Muito interessante também É fascinante, eu diria Como é que foi Passar do outro lado da mesa De contratante para fornecedor de serviços Eu diria Também foi Uma questão estratégica Eu acho Porque Quem já trabalhou do outro lado da mesa Quem já foi cliente Vamos dizer assim Quem está hoje no lado que eu estou Sabe exatamente das necessidades Sabe da dificuldade que é Você ter uma carga sua Voando ou no mar E você não ter a informação Para prestar os seus Clientes internos Ou ao teu cliente final Então isso me ajudou muito Quando eu vim para a prestação de serviços Eu tinha essa carência do outro lado Que foi o que De alguma forma eu tentei prover Quando eu vim para esse lado da mesa Então É diferente Eu diria A área de prestação de serviços Ela é bastante dinâmica Para quem gosta de algo Mais monótono Eu diria Não venha para essa área Porque Ela é Todo dia é uma novidade Além da própria dinâmica Do trabalho em si De legislação Que muda muito no país A todo momento Você tem que estar bastante atento a isso Mas pelos próprios desafios Da logística no Brasil Então Mas bastante enriquecedor É uma área Agora Você está desde a abertura Acompanhando todo esse processo Amadurecimento Os entraves de infraestrutura Como é que você tem avaliado O crescimento da participação do Brasil No comércio internacional Você que Desde a abertura da porta até hoje Se você puder fazer uma retrospectiva Roberto Você acha que a decisão lá do Collor Foi acertada Você acha que as empresas Acabaram Tendo que se Estruturar Para poder competir globalmente Como é que você faz uma avaliação hoje Dessa tua experiência Na área de comércio internacional É uma boa história Luciano Mas Tentando resumir isso Eu acho Sem dúvida alguma A decisão dele lá atrás Foi acertadíssima O Brasil ter Tido a oportunidade Dessa abertura Foi fantástico Eu acho que Ainda Muitos passos Que nós temos que dar Que talvez A velocidade Dos acontecimentos Não aconteceram Da forma como deveriam Por exemplo Você mencionou Estrutura Os gargalos logísticos Isso é muito presente Há bastante tempo Que nós sentimos isso Os importadores Os exportadores Sentem isso na pele No Brasil O custo Brasil É extremamente alto Fazendo com que A competitividade Nossa Lá fora Eu vou te dizer Que para o empresariado Brasileiro É um exercício Muito grande De criatividade De flexibilidade Na sua composição De custos Para que ele consiga Exportar E ser competitivo Com todo o custo Com todo o custo Que nós temos Aqui É algo Bastante injusto Quando comparado A países Mais estruturados Algumas iniciativas Sem dúvida Foram bastante importantes Alguns avanços Também vale a pena Destacar Eu acho que Eu acho que a própria O próprio trabalho Que a Receita Federal Vem fazendo Em desonerar Vamos dizer Desburocratizar O nosso processo Ele é bastante interessante Desde o início Da minha carreira Era tudo muito manual Tudo muito moroso Com a abertura Que houve lá atrás Depois Houve o advento Do Cisco Max Agora Que ajudou muito O fato de automatizar O sistema De comércio exterior Foi bastante importante Agora Há um próximo passo Que é o portal único Que agora No segundo semestre Já deve entrar Em prática Para importação Já iniciou-se Na exportação Isso também facilita Bastante O canal de comunicação Do importador Ou exportador Com todos os órgãos Intervenientes Então eu acho Que deram Os grandes passos Mas ainda Temos dificuldades Principalmente Na questão De estrutura logística Portos Aeroportos Especificamente Portos e aeroportos A gente viu Uma abertura Grande Em relação Aos aeroportos Com as privatizações Do aeroporto de Guarulhos Aeroporto do Galeão Aeroporto de O aeroporto de Viracopos Mas em função De crise Em função Do momento Por exemplo A concessionária Do aeroporto de Viracopos Está devolvendo Então Ela entrou Eu acho Que num momento Bastante Que a economia Estava muito Aquém Do seu planejamento Que foi feito Para Em relação Ao que eles iriam Captar Do montante Para compensar O investimento Isso passageiros Isso carga Enfim Houve uma queda Bastante grande E que levou A devolução Da concessão Da concessão Então Talvez Esse modelo A gente Tinha que estudar Um pouco melhor Agora Agora a questão Da infraestrutura É algo Histórico Eu me lembro Em 2010 Eu era presidente Da Associação Brasileira De Logística E a gente Debateia Os mesmos problemas Que a gente Debate hoje Ou seja Dependência No modal rodoviário Ineficiência Do transporte Ferroviário Gargalos No calado E na chegada No Porto Santos A falta De comunicação Entre os modais Isso é um câncer Que mata A competitividade Das nossas empresas E eu me lembro Que algumas vezes Que eu ia para Brasília Para discutir Infraestrutura Multimodalidade Claramente A gente percebia O desinteresse Do poder público Em relação Em resolver Esses problemas Como é que você Vê isso Roberto E você vê Você tem uma visão A médio e longo prazo A gente reverter Esse gargalo Tão sério Que o nosso Brasil Tem hoje Eu acho que Mais do que Uma vontade Da iniciativa privada É necessária Uma vontade política Porque Vamos lá Se fala O Brasil É estritamente Um país Rodoviário Preementemente Rodoviário Óbvio Eu acho que Há bastante iniciativas Para que a gente Desenvolva Outras opções Aquaviárias E o modal Ferroviário Por exemplo É algo Que demanda Investimentos De grande monta Você dificilmente Vai ter uma empresa Privada À frente Desses investimentos Porque a recuperação Desses investimentos É ao longo De 20 anos De uma concessão Bastante extensa E o nosso histórico Político Não é dos melhores Para que Alguma empresa Privada Faça esse investimento E tenha Essa garantia De que vai Ter a sua compensação Ao longo De tanto tempo Ou seja A gente a cada Quatro anos Sem um novo governo E enfim Tantas Intempéries Que nós passamos É bastante difícil Que isso aconteça Mas Acho que Estamos caminhando Para A própria Empresa que eu trabalho Ela pertence A Deutsche Bahn Que é a ferrovia Alemã A Deutsche Bahn Ela tem Um representante Aqui no Brasil Que Tem desenvolvido Projetos de consultoria Na área Então pelo Ao menos Eu acho que a gente Tem alguns Alguns projetos Embrionários Para pelo menos Puxar essa discussão Para Para algo Que possa ser Realizável Mas A vontade política É imprescindível O governo também Tem que ter uma participação Bastante forte Para que isso aconteça Muito bem Roberto Eu vou pedir a tua licença Para um rápido intervalo Na volta nós retomamos O assunto aqui Com o Roberto Moreno Roberto que é Diretor-geral Da Schenker Brasil Nós voltamos No instante Voltamos Nosso convidado de hoje Roberto Moreno Roberto é diretor-geral Da Schenker Brasil Roberto Você está hoje A frente de uma grande empresa No Brasil O executivo número 1 Como é que está Esse desafio Na tua carreira Mais esse desafio Aliado a esses Três últimos anos De desafios Que nós enfrentamos Economicamente Enfim Olhando para 2018 Ainda que Nós possamos Observar Uma movimentação Uma motivação Diferente A gente sabe Que tem muitas coisas Para acontecer Que trazem muita insegurança Como é que está Esse momento Na tua carreira E como é que está Schenker nesse momento O momento O momento é bem positivo Eu diria Os três últimos anos Não foram fáceis Talvez Eu diria Nem Essa crise Que nós enfrentamos Agora De longe Eu diria Ela foi bem pior Que a que nós enfrentamos Em 2008 2009 Foram anos Bem desafiadores Com Queda de volume De uma forma Assim Bastante expressiva E se há um lado Parece jargão Isso Mas é muito presente Se há um lado Um lado positivo Na crise É justamente O que ela lhe proporciona De necessidade De você criar De necessidade De você Flexibilizar Enfim E achar alternativas Para driblar algo Que não foi você Que criou Não foi a tua empresa Enfim Nesses três anos O que nós adotamos Como solução Foi diversificar O nosso portfólio Então A Schenker Está no Brasil Desde 1973 Sempre Com o seu Principal produto Ou seus principais Produtos O transporte Internacional Aéreo Marítimo E o desembaraço Aduaneiro Nós somos Bastante fortes Nessa área Também É um produto Bastante expressivo Dentro da Organização E com a vinda Da crise Nós adotamos A política De diversificar O nosso portfólio Então nós entramos Por exemplo No transporte Rodoviário Internacional Que nós não Atuávamos Com foco Principalmente Mercosul Então Argentina Uruguai Também Chile E Bolívia E um pouco Mais acima Um produto Que nós Também adotamos Fizemos algum Investimento E tem sido Um sucesso Foi distribuição Nacional Hoje a Schenker Ela é uma Transportadora Rodoviária Nós emitimos O nosso próprio CTE O nosso conhecimento Rodoviário E isso demandou Uma transformação Na empresa Uma multinacional Para que ela seja Uma transportadora Rodoviária Não foi algo Tão fácil Nós tivemos Que preparar A empresa Para isso Nós tivemos Que adquirir Um TMS Para que a gente Possa prover Visibilidade Para os nossos clientes Enfim E foi um sucesso Tremendo Hoje a gente Tem vários clientes E nós Distribuímos Desde veículos Até Para te dar Uma ideia De capilaridade Botões Então é algo Você pode imaginar O ticket médio Disso Ele é bastante Pequeno Com uma capilaridade Enorme Em regiões De bastante Difícil acesso Como nordeste Norte Então uma malha Que demandou Uma seleção De fornecedores Também bastante Criteriosa Do nosso lado E o último Produto Que também falo Com muito orgulho Foi na área De contract logistics Nós inauguramos Agora no dia 2 de janeiro O nosso primeiro Armazém Aqui no Brasil Que era algo Também que nós Não atuávamos Então um cliente Nosso da casa Um cliente Que já trabalhava Conosco No transporte Internacional E no desembaraço Aduaneiro Foi ao mercado Nós participamos Da concorrência Com mais 14 Empresas Multinacionais E locais E fomos os Vencedores Dessa concorrência Então temos Temos agora Um armazém Na região Na Grande São Paulo Na região De Ambu Das Artes Numa região Bastante privilegiada Próximo ao Rodoanel E próximo A BR-116 Fácil acesso Ao Porto de Santos Aos aeroportos Então hoje A empresa está Preparada Para Prover Soluções End-to-end De forma Com todos os produtos Dentro da nossa casa Isso surgiu Eu diria Ou aceleramos Em função Da crise A crise nos fez Empurrar Empurrar Movimentar E eu particularmente Luciano Tenho uma preocupação Muito grande Com pessoas Na área de serviços Por mais que você tenha Sistemas A sua presença Global Enfim O seu footprint Muito bom Mas se você não tiver Pessoas motivadas Pessoas engajadas Dificilmente Só isso Vai ser motivo De sucesso E eu falo isso Com muito orgulho Eu e os colegas Do board Da empresa De que Com essa Com essa solução De diversificação Dos produtos Nós não fizemos Demissões Em massa Como a gente viu Em muitas empresas Que foi Por necessidade Até de sobrevivência De alguma forma A gente conseguiu Alocar os recursos Passar pela tormenta De uma forma Não foi fácil Mas conseguimos Sobreviver E como você Conversa com empresas Que você enxerga Isso na prática Aumentando Colocando mais um turno Admitindo Que não era muito comum Até então Era muito O contrário Que você via E isso de forma Em setores Que sofreram Bastante Como automotivo Automotivo Foi extremamente Penalizado Eu diria Com a crise Principalmente A área dos pesados De caminhões E isso agora A gente já vê Uma reversão O pessoal Voltando a investir O pessoal Os clientes Já muito otimistas Mas com Algo concreto Então Óbvio Para nós também Enxergamos isso De bastante De forma bastante Positiva E estamos Nessa Nessa onda Também Agora como é que foi Negociar lá fora Distribuição No Brasil Você Fugiu um pouquinho Da cultura Histórica Da Schenker No Brasil E abriu uma frente Que ela nunca Operou no Brasil Com esses players Hoje Globais Que estão chegando Como é que foi Costurar isso Tudo lá fora Roberto Foi uma Foram boas Discussões Eu diria Porque Sempre se discutia Qual seria o caminho Mais fácil Uma aquisição Talvez fosse o caminho Mais fácil Mas demandaria Algum investimento Maior de recurso Num Brasil Que Difícil de se prever Se era o momento Ideal Óbvio que Quando você pensa Em relação A moeda O país Está Barato Vamos dizer assim Para uma compra Sim Isso de fato Motivaria Uma aquisição Local Mas Do ponto de vista Político Qual será o futuro Do país Investimento local Sempre foi algo De muita discussão Não foi fácil convencer Mas quando a gente Mostrou as oportunidades O tamanho desse mercado Mesmo em crise Ele é muito grande E O fato de você ter Uma empresa Como a nossa Com um lastro financeiro Bastante forte Quando nós Quando nós estamos Negociando com Com um cliente Ele nos enxerga Como a sua Transportadora O seu operador Logístico De distribuição E hoje Infelizmente Muitas transportadoras Passam por dificuldades Financeiras Muito grande Muito grande Não é fácil Ser um transportador Rodoviário No Brasil Então eu acho Que a gente O momento Propiciou Quando nós levamos O business plan Para a nossa diretoria A nossa regional E a partir do momento Da aprovação E principalmente Da credibilidade De alguns clientes Que logo no início Apostaram Então quando nós saímos Com o negócio Com o produto Nós já tínhamos O negócio Legal Pronto Fechado Com o cliente Vamos dizer assim Então foi bastante fácil Porque a gente não iria Fazer investimentos Para esperar O que iria acontecer Nós iríamos fazer investimento Com o negócio já garantido Então Isso nos ajudou bastante Ajudou bastante Como é que você hoje Lida Com essas áreas Da Schenker hoje São unidades De negócios independentes Isso está dentro De um pacote Como é que você olha Essas Essas divisões Que hoje Você já tinha E essas novas Que você está criando Roberto Como toda Boa empresa alemã A Schenker Ela é muito Ela é dividida E organizada Em profit centers Então Para cada produto Nós temos uma diretoria Dentro da empresa Então O produto aéreo É uma diretoria O produto marítimo É uma diretoria Separada E nós temos As nossas filiais Espalhadas pelo Brasil Com uma concentração Bastante grande No sul e sudeste Por razões óbvias Em função do PIB E essas filiais Elas tem Todos os produtos De forma Consolidada Para oferecer Os nossos clientes Então a divisão Hoje Quando nós criamos Os produtos Nós trouxemos A bordo Profissionais Para assumir Do mercado Para assumir Essas diretorias Então nós trouxemos Alguém O Ricardo Silveira Por exemplo Hoje é o nosso diretor De Contra Clodistics Para assumir A área De armazéns Em geral Que nós trabalhamos E temos um diretor Para a área De distribuição E rodoviário Internacional Então Esses dois produtos Nós criamos Duas novas diretorias E é dessa forma Que nós trabalhamos Na empresa E depois nós temos As diretorias Que nós chamamos De os produtos Corporativos Que aí sim Atendem A todas A todos esses segmentos Como jurídico Financeiro RH Mas Todos são a mesma empresa Todos são Schenker Do Brasil Não são empresas Distintas Eu tenho um minuto Para terminar O nosso programa Roberto Nós já demos Uma pincelada Sobre 2018 Para reforçar A motivação A nossa visão De termos Um ano diferente É assim que você está vendo 2018 mesmo Um ano Obviamente Os últimos três anos Foram tão difíceis Que quando há um Sinal diferente A gente já festeja Mas ainda que seja A festa Seja por melhor 2018 de fato Vai ser um ano diferente Para nós Na minha opinião Sim Eu acho que De alguma forma A economia Se desvinculou Um pouco Dos problemas políticos Que nós estamos Enfrentando O que eu acho Ótimo Eu acho Muito bom Óbvio É um ano De eleições É um ano Que segundo semestre Dependendo De quem assumir Pode ser Que o país Tome Outro Rumo Mas Independente De quem Assumir Eu acho Que dificilmente Vai querer Reviver Esse momento Difícil Que nós passamos Independente Da sua Talvez Muito Pessoal da direita Ou pessoal Extremamente Esquerda Esquerda Enfim Mas eu acho Que nenhum Deles Independente Das suas Preferências Políticas Gostaria De reviver Isso Então Eu vejo De forma Muito positiva O mercado Está se aquecendo O mercado Também De Empregos Eu vejo Que também Está respondendo Então Muito otimista Com certeza Bastante otimista Humberto Obrigado Pela tua presença Uma satisfação Recebê-lo Aqui no programa Prime TV Sempre que você tiver Novidades A Schenker O convite é permanente Para que o amigo Esteja conosco Foi um prazer Luciano Agradeço muito Obrigado 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 telespectador Por estar conosco Em mais um programa Da Prime TV Lembrando que o programa Ineto vai ao ar Toda terça-feira À nove e meia da noite Eu aguardo vocês Na próxima semana Até lá